Oi meus amores, tudo bom? Hoje de hoje é um penteado super rapidinho pra vocês fazerem e arrasarem por aí Super prático pra usar no dia a dia, não é nada muito elaborado Mas eu vou começar a fazer penteados também aqui no canal, tá? Eu só não tô fazendo muito, gente, porque o meu cabelo ainda tá um pouco curto Mas eu quero ajudar as pessoas que estão com os cabelos curtos também como o meu E querem fazer o diferente no cabelo, né? Além de cachear, usar ele liso Vamos lá, você vai precisar de três chuchinhas assim O ideal seria que fosse da cor do meu cabelo, tá gente? Mas eu não encontrei aqui as três da mesma cor, então eu vou usar três cores diferentes Nem sei se vai ficar bom, mas espero que fique Vou usar uma marronzinha, uma vermelha e uma azul Só pra vocês aprenderem mesmo a técnica e depois vocês adaptem aí com o que vocês tiverem, tá? Pode ser com aquelas borrachinhas também transparentes, sabe? Aquela bem fininha, eu tinha aqui, mas não sei onde tá E também um prendedor assim de... tipo piranha, né? De cabelo Então vamos lá Eu vou precisar virar aqui, tá? Tá aparecendo a cadeira pra vocês? Eu vou precisar virar as costas pra vocês, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar o cabelo pra trás Vou pegar aqui da têmpora Vou seguir aqui até atrás E vou pegar essa parte de cima aqui do cabelo E vou prender com a pregadeira, assim, essa piranha Tá? Aí vai ficar esse restante solto aqui Daí eu vou pegar aqui da base da orelha aqui Até... os dois dedos aqui juntos Até a parte de trás Também igual a gente fez com a parte de cima Tá? Deixa eu virar de costas pra ver se vocês conseguem ver Eu não tô vendo aqui em lugar nenhum, então espero que vocês conseguem ver Então eu vou pegar essa parte aqui E vou Prender Com uma chuchinha Fazer um rabinho de cavalo Com um rabinho aqui Essa parte de baixo Aí eu vou pegar aqui E vou prender aqui em cima pra não atrapalhar Essa parte de baixo a gente vai fazer a mesma coisa Eu vou pegar mais um prendedorzinho, assim E vou fazer um outro rabinho aqui Já tem os dois rabinhos, né? De cavalo Agora essa outra parte daqui de cima Eu vou fazer a mesma coisa E vou prender com o pregadeiro Um pouquinho mais grosso, tá gente? Mas não tem problema Então tá dando pra ver São três rabinhos de cavalo Aqui embaixo ficou bem pouquinho o cabelo Mas não tem problema não Agora o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois dedos O indicador e o polegar E você vai passar por dentro Quer dizer, eu vou começar primeiro Só com esse daqui pra poder furar melhor Só com o indicador Vou furar aqui no meio Até chegar aqui em cima no meio E aí eu enfio o outro Fazer tipo uma pinça Tá? Tá dando pra ver? Tá aqui em cima os dois dedinhos Daí eu vou virar o rabo Aqui pra cima E vou pegar ele E vou virar pra baixo Passar por dentro Daí a gente dá uma Uma puxadinha assim Nos outros rabinhos a gente vai fazer a mesma coisa Só que quando a gente pegar o cabelo Igual eu peguei aqui em cima desse rabinho Eu vou pegar com o rabinho de cima Tá? Deixa eu mostrar pra vocês E aí é só fazer A mesma coisa com o rabo de baixo Se você quiser você pode usar a pregadeira Pra poder te ajudar na hora de virar Tá? 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 Obrigado. E pronto, gente. Vai ficar assim. Espero que esteja dando pra ver direitinho. É uma coisa meio despojada mesmo, tá? Pode ser um penteado pra você ir pra escola, pra faculdade, pra ir num passeio assim durante o dia. Se você quiser, você pode puxar aqui uns fiapinhos. Que eu gosto de puxar. E é isso, gente. Fica assim despojado mesmo. De lado assim que tá dando pra ver aqui também as voltinhas, né? Como meu cabelo tá curtinho, não dá tanta diferença assim, mas já dá uma gracinha, né? É isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreva no meu canal. Eu vou deixar um botãozinho aqui embaixo. Tem um botãozinho aqui embaixo também, vermelhinho escrito, inscrever-se. É só você clicar ali pra ficar por dentro de um beijo de novidades, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho